Bom dia, bom dia! Resultado da Loto Fácil, Loto Fácil concurso 1687, resultado de ontem, 11 de julho de 2018. Marque as dezenas da Loto Fácil, que trouxe dois contemplados, dois ganhadores com 15 pontos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 24! Loto Fácil concurso 1687, dois contemplados, cada um vai receber um prêmio de R$ 1.132.890,50. Com 14 pontos, deu 426 contemplados, ganhadores, e vão receber R$ 1.636,53. Os dois ganhadores com 15 pontos foram um de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o outro de São Bernardo do Campo. Daí o resultado da Loto Fácil, boa sorte! Boa sorte a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel!